E a torcida tricolor continua disparando contra o técnico Felipe Conceição. Sequência de resultados negativos deixa o técnico numa situação delicada. E a maioria dos torcedores pedindo a cabeça do Felipe Conceição. Isso mesmo, galera. Vamos repercutir um pouquinho aqui mais do técnico Felipe Conceição, mostrando também aquilo que ele já fez, o que ele já conquistou, e porque aqui não está dando certo no Sampaio Correia, com a participação do torcedor, mandando alguma opinião para nós. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante, compartilhe e faça os seus comentários, porque aqui os seus comentários são verdadeiramente valorizados. Então vamos nessa. O Felipe Conceição, que iniciou a temporada no Sampaio Correia, galera, não é dizer não, o Felipe não iniciou a temporada. Iniciou a temporada no Sampaio. O Sampaio começou a trabalhar no início de dezembro, de lá para cá. Nós já tivemos todo esse tempo. E o time, que já poderia ter um time base, bem definido, há algum tempo, já com entrosamento. No Sampaio Correia, a gente nota que parece que todo esse tempo que foi obtido pelo técnico, de treinamento, de pré-temporada, se nota que não foi aquele trabalho que a gente esperava que fosse. Um trabalho bem mais robusto. E isso não aconteceu até agora no Sampaio Correia. Faz com que os torcedores fiquem insatisfeitos com a perda do primeiro turno. Já deixou o torcedor um tanto quanto descoberto. Porque no campeonato maranhense, a não ser essa derrota para o Maranhão Atlético Clube, nos pênaltis, na decisão do primeiro turno, o Sampaio até aqui vai muito bem, obrigado, no campeonato. Na Copa do Nordeste, a situação já é um tanto quanto mais delicada. Porque o time agora está tendo chances remotíssimas de classificação. As possibilidades já não são as mesmas de antes. Mas o Sampaio Correia tem jogo agora diante do Campeirense. Mas a trajetória do Felipe Conceição, o torcedor está pegando o mar no pé do Felipe, exatamente pela, eu diria, a cabeçadura do Felipe. Porque se você tem jogadores com qualidade no banco, você acaba fazendo com que alguns jogadores que estão sempre jogando não estejam dando conta do recado. E o que é pior, você mantém esses jogadores. Você mantém o jogador que o torcedor está vendo que não tem condição, o cara perde o gol, no outro dia ele está escalado, o cara faz um bom jogo, no outro dia ele é sacado. Então isso pesa no conceito do torcedor. E às vezes o treinador, não estou dizendo que esse é o caso, não sei quais as razões que o Felipe tem, mas existe treinador cabeça dura. Quanto mais você pede que você coloque um jogador, mais ele insiste em colocar o dele, aquele que ele acha que vai dar certo. E a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que a opinião é contrária, que vai de encontro à torcida, ao encontro da imprensa. Será que todos nós estamos errados e só o Felipe está certo? Já vimos uma insatisfação do próprio presidente, do Sampaio Corrêa, quando ele pontuou nas redes sociais, falando da derrota para o Maringá, do esforço que foi feito para a logística do Sampaio Corrêa, jogar essa Copa do Brasil, o esforço que o departamento médico fez para colocar o Ronei em condições, ele colocou entre parênteses, mas o Ronei nem entrou em campo. Então, quer dizer, está indo de encontro aquilo que a gente imagina que o Felipe Conceição pudesse fazer. Está fazendo errado. De novo, diante do Santa Cruz, o Ronei não entrou no jogo. O Ronei estava no banco de reserva, sequer foi chamado. Ele chamou de novo o Cebolinha, colocou o Cebolinha, um garoto da base e não vamos colocar aqui na costa do Cebolinha a responsabilidade de mais um sucesso do Sampaio Corrêa. Não é por aí. A responsabilidade é verdadeiramente de quem escalou o Cebolinha. O Cebolinha não fez a melhor escolha no jogo passado, não fez a melhor escolha, vamos dizer, nesse jogo do Santa Cruz, do jogo do Maringá, mas é muito pelo fator jovem, juventude. Então, um garoto, você tem um cara experiente no banco. Então, o Felipe está fazendo as escolhas dele, que estão batendo de encontro a falta de vitórias do Sampaio Corrêa, de boas exibições, exibições que convençam o torcedor. Isso não é bom, nesse momento, para o próprio Felipe Conceição. Porque aí o coloca na berlinda, o torcedor faz uma pressão danada, e é isso que o torcedor está fazendo. E o Frota, por enquanto, está fechado. Ele não se pronunciou ainda a respeito. Vem aqui para São Luís, o espaço é muito curto. O Sampaio, enquanto eu estou gravando esse conteúdo, o Sampaio está retornando para São Luís do Maranhão, está voando, vai ter escala em Salvador, para chegar aqui em São Luís no fim da tarde, desta segunda-feira. E aí, uma preparação rápida, na terça-feira, porque na quarta-feira já entra em campo. E aí nós sabemos que é o jogo do Campinense. É o jogo em que o Sampaio Correia tem que voar para se manter vivo na competição. Para ir para o último jogo diante do Sergipe, esse jogo pela Copa do Nordeste, aí vai ser o oitavo jogo do Sampaio Correia, será a oitava rodada da competição, lá diante do Sergipe, a sétima vai ser aqui diante do Campinense. Então, galera, o torcedor está se manifestando muito contrário, muito chateado com os acontecimentos, por não ver um time que convença nesse momento. Algumas falas dos torcedores eu vou trazer aqui, depois eu trago também um pouquinho do que é, por onde passou, como está o Filipe Conceição nessa temporada. Então, aqui eu vou começar pelo diretor Acácio Costa. O Acácio é diretor do canal, o Lércio Costa Narrador, o canal que a gente criou. Então, ele pontua da seguinte forma aqui. Vamos lá, diretor, mandando aí. Ele diz aqui o seguinte, na minha opinião, quem não devia ser banco de jeito nenhum, Gabriel Furtado, Pará, Varley e Rafael Furtado. Esses quatro, se tivessem sequência, o Sampaio melhoraria bastante, mas esse treinador de time de botão é muito lento. Fala aqui, Sérgio não devia esperar Conceição afundar o Sampaio no primeiro semestre para trocar. Ele coloca uma observação, e a gente já constatou isso, aqui o seguinte, observou-se que no primeiro tempo do jogo contra o Náutico, Vila funcionou muito bem, mas recuado, e com o Varley mais à frente. E foi verdade. Foi verdade. A gente tem pontuado muito isso aqui, com o Varley descendo para a posição do Ferreira e o Varley jogando. Eu acho que essa é a alternativa que o Conceição insiste em não querer ver. Ele diz aqui o seguinte, o Varley, o cara é focado, qualquer outro já estaria demonstrando e ele, como é que é, o cara é focado, qualquer outro estaria desmotivado e ele segue treinando mesmo sozinho e sem ter viajado com o elenco. Então é isso aqui que disse o diretor e ele está muito certo em relação a isso. Ele nem viajou, mas ele não tira o foco de treinar o tempo todo. Então pontuou aqui o diretor Acácio Costa. Está realmente, é isso mesmo. Então o Varley continua focado, mesmo não tendo viajado, mas continua treinando, não diz nada, calado. É isso aí. Então esse é o treinamento do Varley que você pode, inclusive, observar aqui no canal Leste Costa Narrador. O cara é focado o tempo todo, mesmo sem viajar, mas continua treinado. No torcedor, o torcedor se pronuncia da seguinte forma. Léo SLZ. O Sampaio não jogou mal, só perdeu. É verdade, não jogou mal, mas perdeu o jogo e isso é que pontua, meu amigo. Não é verdade, Léo? Mauro Sérgio. Queria entender qual foi o critério para a contratação do Felipe Conceição. O cara até tem um currículo bom, passou por bons clubes, mas não teve um bom trabalho em nenhum deles. Diz aqui o Mauro Sérgio. Não, teve Mauro Sérgio. Eu vou já demonstrar aqui que ele já foi campeão. Ele já foi campeão. Eu vou já mostrar já. Juvenal Coelho. Já deu para esse técnico. O Varley já fora Vila. Aí eu acho aqui, Juvenal, é o seguinte, como apontou o Acácio. Eu acho que é colocar o Vila recuado para a meia-direita e jogar o Varley, um homem de criação, dar suporte para ele, libera o cara, deixa o cara criar sem aquela responsabilidade de marcação. Mas categoria ele tem para colocar a bola onde quer. Então é isso. Acho que tem que ter essa visão de jogo. É isso que a gente reclama aqui. Rosivaldo Vieira. Não tem um time na mão, parece macaco pulando de galho em galho. Na hora que ele, para ser titular e botar para jogar, exigir do jogador e falar, vocês vão ser titular e jogar com raça para chamar torcida para campo. Aí eu volto para o campo. Tem 70 anos, sou de campo, agindo assim, não volto. Ô, senhor Rosinaldo, obrigado pela sua participação. Senhor Rosinaldo Vieira, então tem uma estrada, sabe o que está dizendo aqui. Obrigado, senhor Rosinaldo Vieira. Diz aqui, mas não sou obrigado a concordar com tudo o que o técnico do Sampaio Corrêa faz. Eu sou torcedor do Sampaio Corrêa. Senhor Rosinaldo, obrigado pelo carinho, obrigado por ter interagido com a gente, está no canal, aqui no canal Lácio Costa Narrador. Valeu, você está muito correto. 70 anos de estrada, meu amigo, conhece muito. E aqui o Arleto Ferreira Cunha, meu amigo Lácio, pede para o presidente Sérgio Frota que venha buscar um técnico em São Paulo. Esse Sampaio vai acabar com vocês da imprensa esportiva do Maranhão. Esse time está muito ruim. Se não trocar esse técnico e os dois jogadores de frente para definir jogadas vai cair para a Série C. Meus amigos do Maranhão, eu sou daí, não pode um time perder verbas importantes como o Copa do Brasil. Agora Copa do Nordeste vai perder o Campeonato Maranhense e cair para a Série C. Está demorando demais para achar um técnico, esse Conceição não dá. Por favor, fala para o presidente do Sampaio Correia. Tá bom. O Arleto Ferreira, Cunha, obrigado pela sua participação aqui no canal. Então, pontuamos aqui com o torcedor. Agora, torcedor, vou passar a mostrar aqui a trajetória do Felipe Conceição. Felipe Conceição, o Felipe, no momento da sua apresentação com uma coletiva com o Sérgio Frota, na sua chegada e tal, o Felipe tem o seguinte histórico, ele começou em 2012 no São Gonçalo, que parece como até dirigente. 2013, ele era jogador de futebol, você sabe. Botafogo, 2013, estava lá no Sub-15, né, do Botafogo. 2014, também no Botafogo, Sub-17, técnico, né. 2015, no Botafogo, também Sub-17. aí teve no Sub-17, no São Gonçalo, esses sete jogos e uma vitória. 2016, no Botafogo, como auxiliar técnico. E em 2017, também, como auxiliar técnico do Botafogo, futebol e regatas do Rio de Janeiro. Aí, vamos lá. Ele teve aqui, em 2018, no Botafogo, sete jogos, duas vitórias, no Macaé, oito jogos, três vitórias, no América Mineiro, como auxiliar técnico, em 2018. Em 2019, no América Mineiro, foram 29 jogos, 16 vitórias. Em 2020, América Mineiro, dois jogos, uma vitória. No Red Bull, Bragantino, 18 jogos, nove vitórias. Em 2020, no Guarani de Campinas, 21 jogos e dez vitórias. No Cruzeiro, 19 jogos, no Cruzeiro de Minas Gerais, 19 jogos e oito vitórias. No Clube do Remo, em 2021, foram 27 jogos e 11 vitórias. Em 2022, na Chapecoense, foram seis jogos e três vitórias. Em 2022, no Náutico, 13 jogos e quatro vitórias. Em 2023, no Sampaio Corrêa, 15 jogos e nove vitórias. Então, essa é a temporada dele. Toda temporada, no Sampaio Corrêa, 15 jogos e nove vitórias. Então, Felipe Conceição. No Campeonato Maranhense, galera, ele não está ruim, não, não está mal. A temporada dele é a seguinte, vamos lá. Copa do Brasil, um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate, uma derrota foi eliminada. Copa do Nordeste, cinco jogos, duas vitórias, um empate, duas derrotas, três gols marcados e cinco gols sofridos. Copa do Nordeste, ainda está respirando. Maranhense, foram nove jogos, sete vitórias, dois empates. Sobrou no Campeonato Maranhense, 21 gols marcados e três gols sofridos. Acontece que teve apenas um jogo, o empate no tempo normal e nos pênaltis o Maranhão ganhou no primeiro turno. Mas no Campeonato Maranhense o índice é bom e o presidente Sérgio Frota até reclamou que o Sampaio Corrêa, com a melhor campanha, acabou perdendo um turno porque a vantagem era só do manto. Então, no total de 15 jogos, nove vitórias, três empates, três derrotas, 25 gols marcados e dez gols sofridos, um saldo de 15 gols. Tem o Felipe Conceição à frente do Sampaio Corrêa. Títulos que o torcedor estava falando, ele conquistou um campeonato pernambucano, um campeonato pernambucano, uma Copa Verde e um campeonato carioca. Então, são os títulos aí do Felipe Conceição, que hoje está no comando do Sampaio Corrêa, que não seja cabeça dura. O que a gente quer é que o treinador não seja cabeça dura, faça as melhores escolhas e essas melhores escolhas não estão sendo feitas agora pelo técnico do Sampaio Corrêa. E repito, está trabalhando desde dezembro, estamos já no início de março e vamos ver qual a trajetória dele já nesse próximo jogo agora diante do Campinense. É isso aí, minha galera. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais. Fala Galera 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.